DJ TL, DJ Vitinho do PC, mais uma vez no toque, chama no grau que agora tá valendo Aê Edson Funk, Raikers e Pablo, tamo junto Prima de final de ano, tô com o motorzão tocando, corto de giro, tá acelerando O bichão aqui tem duas rodas, mas a gente usa uma Uma que riscou asfalta, outra que apontou pra lua Na descida é só no grau, na subida igual foguete Astronauta louco que esqueceu do capacete Na descida é só no grau, na subida igual foguete Astronauta louco que esqueceu do capacete É só bololo e vral, é só bololo e vral Os menino tá lutando que a concorrência passa a mão É só bololo e vral, é só bololo e vral Os menino tá lutando que a concorrência passa a mão Papai Noel chegou mais cedo e já trouxe o meu brinquedo De oito cinta cilindrada, o ronco dá na vida até me dar É pra que o tanque é preto e a abeta, tá toda raspada Já comprei meu kit pro Natal e o recalque passa mal Quando vê o doze mola destacando Já mandei lavar minha naveira de segunda a sexta-feira Meu cavalinho de Troia tá brilhando então Fui foguetão da NASA, desintoquei da minha casa Hoje eu vou cortejar o morro todo Fui foguetão da NASA, desintoquei da minha casa Hoje eu vou cortejar o morro todo Ololô no cantinho da lombada, passei e arrastei a placa Pode vim que o moleque é cabuloso então Ololô no cantinho da lombada, passei e arrastei a placa Pode vim que o MC Pablo é cabuloso então Ololô no cantinho da lombada, passei e arrastei a placa Pode vim que o Pelegrini é cabuloso Pode vim que o Pelegrini é cabuloso Pode vim que o Pelegrini é cabuloso Chama no grau que agora tá valendo